Quando você tem um filho narcisista, como reagir, como lidar com isso e como colocar os limites da forma correta? Eu vi que no meu último vídeo algumas pessoas comentaram, tiveram dúvidas sobre esse tópico, então resolvi gravar esse vídeo comentando sobre isso, já que não dá para saber especificamente qual fala, qual frase, qual comentário, qual mudança de conduta você vai utilizar, porque algo tão personalizado assim, tão específico para o seu caso, iria demandar uma avaliação individual, um acompanhamento profissional, eu quero compartilhar nesse vídeo quatro coisas para você nunca fazer, caso você tenha um filho ou uma filha com um comportamento análogo ao transtorno de personalidade narcisista, ou mesmo que tenha passado por uma avaliação completa, uma avaliação com acompanhamento profissional e tenha se chegado ao diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista, já que essa é a única forma possível de você saber se a pessoa é narcisista ou não, é quando ela passa por um acompanhamento e faz uma avaliação psicodiagnóstica com psicólogo e psiquiatra, ou no último caso, só com psicólogo que trabalhe com avaliação psicológica. Indo direto ao ponto, então, quatro coisas para você nunca fazer se você tem um filho ou uma filha que seja narcisista. Primeira coisa, nunca deixe de colocar limites, ou seja, nunca deixe de se fazer indisponível, nunca deixe de se afastar, nunca deixe, nunca prive a pessoa de assumir a responsabilidade sobre os atos dela. Então, se o comportamento dela é um comportamento que te afastou, beleza, você vai falar menos com ela, vai dar menos atenção, você não vai resolver os problemas dela, você não vai se responsabilizar excessivamente pela vida dela, deixe que ela assuma a consequência do seu comportamento. Se ela te tratou com desrespeito, ela escolheu te afastar. Então, ela vai ter menos da sua atenção. E tudo bem, vida que segue. Algumas pessoas podem pensar que é mais fácil fazer isso com um pai ou com uma mãe do que com um filho. Há exemplo do que aconteceu com a atriz Ana Paula Arósio, que, como eu falei nesse vídeo, vai ficar aqui listado, está há mais de 10 anos sem falar com a própria mãe, que está em um asilo, e se especula que ela não tenha ido nem no velório do próprio pai, enfim, tem alguma questão assim, e aí algumas pessoas estavam inferindo que ela pudesse ser filha de mãe narcisista. Mas fato é, algumas pessoas na condição de pai ou mãe sentiriam mais culpa do que um filho sentiria em relação ao pai ou à mãe, caso tenha que se afastar. Mas, se você está lidando com uma pessoa que supostamente seja narcisista ou tenha ultrapassado certos limites, seja porque a pessoa mentiu, manipulou, roubou, fez alguma coisa, nunca deixe de colocar limites. Isso é essencial para você desenvolver a estabilidade na relação. A segunda coisa, complementar a essa primeira. Nunca você pode blefar uma pessoa assim. Eu já falei isso em outros vídeos, reitero, nesse vídeo serve sobretudo para o caso de você ter um filho ou uma filha narcisista. Se você falou para a pessoa que aquele padrão de comportamento teria uma consequência, a pessoa teve o comportamento, você aplica a consequência. Você aplica uma consequência razoável, você vai falar isso apenas para coisas que você tem o direito de fazer, para quando se aplica, para quando é algo que diz respeito unicamente a você. Se não é você quem está ultrapassando o limite, é você quem está sendo autoritário, está sendo crítico, está sendo incisivo. Mas, se você fala isso dentro de uma coisa que você tem o direito de fazer, dentro daquilo que é a sua propriedade privada, dentro daquilo que você tem autonomia para fazer, aí sim, você anuncia que vai colocar o limite e você coloca o limite depois da forma que você falou. É importante que você não fique oscilando, horas sendo mais incisivo, mais direto no estabelecimento de limites e horas mais flexível. Porque isso gera uma desorganização e se a pessoa já tem a intenção de te manipular, de te obter algum grau de vantagem, de usar, obter benefícios financeiros, por exemplo, ela vai usar isso contra você para ficar testando os seus limites e ver quando que você está mais vulnerável. Então, o melhor é você ser sempre transparente, sempre direto, colocar limites de forma clara, de forma coerente, não blefar e não retroceder. A terceira coisa, e essa com as pessoas que eu vejo que interagem aqui no meu perfil, talvez seja a mais desafiadora. Não cair na armadilha de tentar salvar, entre aspas, o filho ou a filha. O que seria basicamente o seguinte, você parte do princípio, você presume que o seu filho esteja agindo sem empatia. Logo, você faz o seguinte raciocínio. Bom, se meu filho está agindo sem empatia, ele está errado. Se eu estou sendo vítima, entre aspas, de um comportamento sem empatia da parte dele, então eu estou certa. Logo, eu estou certo ou certa em desejar que ele mude e eu não vou mudar de ideia, e eu vou ficar aqui teimando, feito uma criança de renta, até que eu consiga fazer ele mudar de comportamento. Veja, essa é uma das piores coisas que você pode fazer. E isso é extremamente contraproducente. Porque, veja, analise a sua vida pessoal. Quantas coisas, na sua vida pessoal, você tem a mais plena convicção de que fazem mal para você? Você sabe que aquilo faz mal para você? Você sabe que compete unicamente a você mudar aquele comportamento? Você sabe que se você mudar o comportamento, você vai ser a única pessoa a se beneficiar, ou pelo menos a pessoa que mais vai se beneficiar? E você já tentou mudar de comportamento e ainda assim você não conseguiu. Vamos supor, por exemplo, que você coma demais. Você não tem transtorno de personalidade narcisista, que é talvez dos transtornos psiquiátricos, os transtornos de personalidade são os mais complexos. Então, partindo do princípio que você não tenha um transtorno de personalidade. Então, você está no nível mais leve da condição psiquiátrica. Ainda assim, você, de repente, gasta dinheiro demais. Você, de repente, dorme muito tarde. Você não controla os seus impulsos quando é confrontado. Você come demais. Você fica muito tempo na tela. Você acorda muito tarde. Não sei, tem algum hábito que você pratica ou deixa de praticar. Por exemplo, não faz atividade física. E você sabe que aquilo te faz mal. Aí você sabe qual mudança de comportamento deveria ser adotada. Você sabe que aquilo iria te beneficiar. E ainda assim você não consegue mudar. O que isso significa? Significa que a mudança comportamental, ela dá trabalho. Ela é desafiadora para todos nós. Inclusive, para quem não tem transtorno de personalidade. Só que para as pessoas que têm transtorno de personalidade, é mais difícil ainda. Então, se você, do alto da sua sanidade mental, com coisas simples relativamente, e que você já tem toda a consciência, e você ainda não conseguiu mudar perfeitamente de comportamento, imagina essa pessoa que você presume que possa ter um transtorno de personalidade, e que de repente ela está em negação sobre aquele comportamento, e que de repente, caso ela se exponha, se vulnerabilize, tente mudar, ela nem vai sentir tanta motivação, tanto ganho com a sua mudança de comportamento. Vamos ser sinceros. Estatisticamente falando, qual é a probabilidade de que a pessoa faça isso exatamente da forma que você quer, exatamente no momento que você quer, para que você fique satisfeito. É pouco provável que isso aconteça. Certo? Então assim, se você tem essa mentalidade de só porque você está certa na lógica, então você tem que insistir, tem que fazer a pessoa mudar do seu jeito, e a pessoa tem que concordar com você. Provavelmente você vai acabar incorporando na sua comunicação com esse suposto filho, essa suposta filha narcisista, você vai incorporar inclusive um padrão de comportamento que deixa a pessoa mais resistente ainda. A mente humana funciona dessa forma. Nós temos mecanismos internos de motivação que interferem a nossa disposição ou pré-disposição para mudar de comportamento. O mesmo se aplica em relação ao seu filho ou à sua filha, no que diz respeito à forma que ele te trata. Se você for muito ríspido, muito ríspida na cobrança, talvez você deixe a pessoa resistente, estando mais resistente, a pessoa muda menos ainda de comportamento. Então, entrar nessa narrativa de que a pessoa está errada, a pessoa está te causando sofrimento, e ela tem que entender, ela tem que concordar com você, e tem que mudar tudo que você diz que ela tem que mudar e tal, não é um bom caminho. Eu sugiro fortemente que você nunca faça isso. E por fim, a quarta coisa que você nunca pode fazer é deixar de viver sua vida, mesmo que a outra pessoa tenha esse padrão de comportamento. E aqui, eu consigo imaginar, consigo ter empatia suficiente para imaginar o quanto deve ser frustrante para um pai, para uma mãe, ter um filho que desenvolveu esse transtorno de personalidade, sobretudo, porque a leitura que os pais talvez façam é o seguinte, bom, se meu filho não tem empatia comigo, logo ele não me ama, logo isso ativa o sentimento de culpa, de ingratidão, aquela vitimização toda, e eu acho que isso é perfeitamente razoável. Entretanto, por mais desconfortável que seja, é fundamental que você, enquanto pai, e você, enquanto mãe, claro, não deixe de motivar o filho ou a filha a fazer terapia, buscar a autonomia dele, a independência, a estabilidade emocional, viver a vida deles com plenitude, mas que você lembre que a sua vida tem outros elementos, que você não reduza a sua vida à imensa frustração e essa valorização excessiva disso, porque isso pode te colocar numa dinâmica de vitimização disfuncional. Então, assim, bom, ok. Talvez você vai lidar com um grau de frustração, de desconforto, de sofrimento por conta disso. Imagino que você nunca perca a esperança de receber um gesto de amor, carinho e reciprocidade, que você enxergue a sua participação nisso, comportamentos que você pode ter para tornar mais fácil ou mais difícil isso e fazer a sua parte de forma consciente, mas que você também tenha atividades na sua vida, tenha hobbies, tenha momentos de lazer, tenha experiências que deem sentido à sua existência, que você encontre propósito, que você encontre ações que preencham a sua vida com sentido. Então, de um modo geral, essas são quatro orientações bem práticas de quatro coisas que você nunca deve fazer, caso você tenha um filho ou uma filha com transtorno de personalidade narcisista. Lembrando, claro, que eu sei que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de fazer, tão fácil de aplicar, mas são orientações que quanto mais próximo você puder seguir, mais estabilidade você vai devolver para a relação com eles e mais qualidade de vida você terá. Obrigado.